Olá amigos, eu queria agradecer novamente ao Shogun007 pela notícia. Ele me passou ela mesmo ontem, antes de ter saído em qualquer outra emissora, qualquer outra parte de notícias. Então, sempre muito bem ligado. E o que que acontece? Isso é o que eu venho falando já faz dois anos. Essas corporações, elas não estão nem aí pra liberdade de expressão. A única coisa que elas se importam é ganhar dinheiro. E aí o que aparece? Um monte de empresa falando, ó, fulano X ali e ciclano, são pessoas que são prejudiciais à nossa imagem. Então eu não quero passar meus anúncios nessas pessoas. Ótimo, até aí tudo bem. Aí veio a apocalipse, a gente viu o que aconteceu. Em 2017 eu não tive um vídeo monetizado, todos tinham bandeira amarela. Todos. Qualquer coisa que eu fazia, bandeira amarela. Então, passou-se 2017. Aí vem 2018 e a coisa só piora. Agora são os canais desaparecendo. Eles resolveram não só desmonetizar. Agora é deletar mesmo o canal. A gente já viu isso acontecendo com muitos. O caso mais famoso foi do Alex Jones, que não foi só deletado do YouTube, foi deletado do Facebook, do Twitter, de tudo que é outra mídia social. Os caras estão tentando ir atrás dos cartões de crédito. Tudo que o cara existe na internet, eles querem apagar a existência dessa pessoa. Então, o que que acontece? É uma tentativa clara de censura. Não é só uma censura comum, mas o Bolsonaro... Ou ia falar Bolsonaro, mas o Trump... É tudo mito. O Trump, ele vai lá e diz que são conservadores que estão sendo censurados. Não é necessariamente só conservadores. São pessoas, inclusive, da esquerda que estão sendo censuradas. Qualquer pessoa que discorde do senso comum, qualquer pessoa que ofenda outras pessoas, alguns assuntos que não têm nada a ver com política estão sendo censurados também. Então, é necessário que haja, pelo menos, uma aplicação da Constituição. É possível também que se crie uma Constituição para a internet. Eu acredito que seria mais fácil a Constituição americana ser aplicada a empresas que são americanas. Todas elas estão no Vale do Silício. O Facebook, o Twitter, a Google, nenhuma delas está na Índia. Nenhuma delas nasceu ali na China e vão adotar políticas de censura iguais aos chineses. Ele cria um party wall e escolhe, o governo escolhe o que você vai poder falar, o que você não vai poder falar. Então, se o Trump realmente for atrás aí dessas corporações, ele está investigando por antitrust. É basicamente empresas que se valem do monopólio para o garantir e censurar todo mundo. Então, eles se juntaram, acabaram com o Alex Jones, falaram que foi tudo coincidência, foi tudo. Mas não, você vê que todas as companhias estão juntas e tentando acabar com as menores. Então, você vê, por exemplo, o site do Minds desaparecendo, o site do Gab desaparecendo, aí às vezes volta e tem que achar um outro site porque eles derrubaram esse. Então, eles estão acabando literalmente com as empresas pequenas. Então, imagina, você está lá tentando vender seu cachorro quente e aparece o McDonald's e te destrói. Ah, não, espera aí, isso é São Paulo, né? Isso é São Paulo. Jean Doria que passa com o carrinho levando, né? Isso acontecia aqui, isso acontece aqui. Não mudaram essas leis. É proibido você vender hot dogs se você não tiver aprovação do Estado. Agora, é sempre outro. Nunca muda aqui em São Paulo. As pessoas não se importam com o capitalismo. Desde que você seja o metacapitalismo, desde que você esteja recebendo dinheiro das pessoas certas. Lembrando que o Dória recebia carrinho da Coca-Cola pra passar nas praças, né? E tudo mais. É uma nojeira sem limites. Então, nós temos censura, 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 censura. Tudo isso prejudica quem? As pessoas que têm a opinião correta. Se você tem uma opinião correta, a única maneira dela não se propagar é com censura. E não funciona por muito tempo. Tem o efeito Streisand. Os caras estão tentando censurar todos os canais lá da direita nos Estados Unidos. Não é que eles chamam da direita. Nem todos são da direita. Porque lá na direita é outra coisa. Lá você ser direita nos Estados Unidos é necessariamente ser um republicano, tá? Mas, enfim. Então, lá você tem nos Estados Unidos todas essas censuras. A mídia toda tentando acabar, calando todo mundo, né? E acabando com suas competições menores. Lembrando, hoje, se você não tá nessas mídias, no Gabi, né? Se você é produtor de conteúdo, você gosta dos produtores de conteúdo. E você não tá no Gabi. Você não tá no Minds. Você não tá no BitChute. Olha, a única maneira de assistir meus vídeos sem censura, honestamente, é no BitChute. Tem pelo menos mil vídeos a mais lá do que tem aqui. Não é engraçado? Eu tenho mil vídeos no YouTube. No BitChute eu tenho dois mil. What? O que será? É mera coincidência, é isso? Então, eu não ganho um centavo quando as pessoas assistem vídeos lá no BitChute. Por isso que é importante também crowdfunding. Não dependa das pessoas que, por exemplo, estão controlando a Nike, que estão controlando a Coca-Cola, né? Que eles falam, ah, eu não gostei do Cossielo, né? Aí, porque eu não gostei do Cossielo, eu vou desmonetizar todos os brasileiros, porque vocês são muito Rue Rue BR BR. E acabou. E aí, você vai ver um monte de YouTuber. Falou, meu Deus, como é que eu vou pagar minha equipe, não sei o quê. Fudeu, fudeu. É, cria um apoia-se, eu já estou falando há mais anos já para criar o apoia-se. Se você acha que R$1,00 ajuda, ajuda muito, gente. R$1,00 é o que ajuda. Não é mais do que isso que vai ajudar, entendeu? Porque o que importa é o volume de pessoas e não a quantidade que uma pessoa pode ajudar, que o cliente. Então, é muito importante que outros YouTubers comecem a falar sobre crowdfunding. Eu sei que dinheiro hoje é o momento em que as pessoas têm paranoia, né? E falar de dinheiro é pecado e não sei o quê. São pessoas que não vão durar por muito tempo. São pessoas que hoje, não, ah, não ganha dinheiro, não importa, não sei o quê. E falar, olha, o dinheiro em si, ele não importa. O dinheiro em si não tem valor. Ele é o mecanismo do Estado de controlar. E é por isso que você tem que saber usar isso daí. Usar a seu favor, não que o dinheiro te use, entendeu? É muito importante você estudar um pouquinho de economia, entender aí como é que funciona esses mecanismos de te roubarem, né? Então, por exemplo, o dinheiro, ele inflaciona demais no nosso país. R$1,00 hoje não compra nada. R$1,00 quando eu nasci comprava 20 pães. 20, mano, 20. Você chegava, me dá 20 pães, dava R$1,00 pro cara. Nossa, tudo isso, é, tudo isso. Agora, se vai dar R$1,00, o cara te dá dois pães, murchos. Caramba, o que que deu? O padeiro te olha, moça, não estou ganhando nada. Se tiver como comprar um queijinho ali, passar em um lucro, você fica, caralho, fodeu, velho. O Brasil faliu. Justamente porque as pessoas não entendem como a mídia podre manipula, como a censura. Então, esse é um vídeo sobre o Trump tentando salvar a humanidade. Até a próxima. Tchau, tchau.